Há 15 anos, moramos em uma cidade do interior da Bahia, chamada Itamaraju. Minha casa não era assombrada, no entanto, aconteceu uma coisa apavorante. Nunca tive medo dessas coisas, e nem tenho, mas, por mais que seja assim, é difícil passar por tais situações. Morávamos em uma casa, na verdade num sobrado. O vizinho de baixo era muito ranzinza e não podia ouvir nenhum barulhinho que já se irritava. Tivemos vários entreveiros, e até parar na delegacia nós fomos. Mas vou deixar o vizinho de lado. Durante o tempo em que moramos nessa casa, nunca sentimos ou ouvimos nada de estranho, além do vizinho, é claro, risos. Mas um dia, depois de chegarmos da igreja, enquanto nos preparávamos para dormir, experimentamos algo realmente terrível. Mas antes de falar sobre o ocorrido, quero frisar que a casa era muito escura. As janelas eram feitas todas de madeira, o que fazia com que a casa ficasse completamente escura a qualquer hora do dia. Mas indo para o fato, enquanto nos preparávamos para dormir, ao nos acomodarmos na cama, depois de uns dois minutos, mais ou menos, ouvi um grunhido estranho no canto esquerdo da parede acima de nós, e só ficava cada vez mais alto. Virei para o lado, perguntei à minha esposa se ela ainda estava acordada ou roncando. Underline estou. Por quê? Respondeu, achando engraçada a pergunta. Underline escute só. Está ouvindo isso? Ela parou por um momento e afirmou. Underline sim. Que grunhido é esse? Pedi mais silêncio. A coisa foi ficando cada vez mais esquisita. Podíamos ouvir este grunhido, um chiado inteligível que vinha direto em nossa direção, como se estivesse tentando falar conosco. Então, eu e minha esposa prontamente nos levantamos e estendemos as mãos em direção ao lugar onde aquilo estava, não dava para ver, só ouvir, e começamos a mandar aquilo embora com toda a fé que tínhamos. Sentimos um vento forte passar à nossa frente e ir ao encontro da janela. Não deu para ver, estava escuro, mas deve ter atravessado a janela de madeira, pois sentimos que a coisa tinha ido nessa direção. Depois disso, moramos ainda mais um ano naquela casa e foi a única vez que vimos tal coisa ali. Detalhe, eu saí da casa e o vizinho continuou. Tchau. 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 Tchau.